Como exportar as suas fotos no Lightroom? Será que precisa exportar em alta e em baixa? Como é que faz para não perder a qualidade quando eu vou postar nas redes sociais? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo de como eu exporto as minhas fotos para entregar para o cliente e também para as postagens. Seja muito bem-vinda, bem-vindo à nossa Hora da Fotografia Pet de número 118. Essa aqui que é uma série de aulas onde eu ajudo fotógrafos iniciantes e avançados que desejam viver de fotografia pet. Eu sou Andréa Machado, fotógrafa especializada em pets e o tema da nossa aula de hoje é exportação de fotos. Eu sei que muito fotógrafo tem dificuldade para exportar as suas fotos. Muita gente reclama, vê ali que a sua foto ficou horrível no Instagram e gente, é muito doído a gente ficar horas e horas editando as fotos e postar na rede social e ver que a qualidade ficou péssima, que as cores ficaram esquisitas ou que a gente perdeu muita nitidez. Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar o passo a passo de como eu faço para exportar as minhas fotos. Independente de como você entrega essas fotos para o seu cliente, se você ainda usa CD, DVD, pendrive, se você manda pela nuvem, um link para download, eu recomendo que você sempre exporte as suas fotos de duas formas. Você vai exportar as fotos em alta resolução, que são as fotos que você entrega para o seu cliente e você também utiliza para impressão, você utiliza para fazer os seus produtos, os álbuns, uns quadros e você também vai entregar para o cliente para que ele possa fazer esses materiais e você vai entregar também as fotos em baixa resolução, ou como eu gosto de falar, as fotos com resolução para a rede social. É importante você também explicar essa diferença para o seu cliente, porque senão ele vai simplesmente baixar e salvar só as fotos em alta e quando ele postar na rede social, as fotos podem perder qualidade. Por que isso acontece? O Instagram, as redes sociais, eles automaticamente reduzem a qualidade da nossa imagem quando a gente posta uma foto em alta. Esses arquivos são muito pesados, não teria sentido eles guardarem aí milhões de arquivos com 5, 10, 20 mega cada um. Então, eles mesmos comprimem essa imagem, reduzem a qualidade na hora de postar. E por isso que é importante a gente fotógrafo fazer esse trabalho de reduzir o tamanho do nosso arquivo, reduzir um pouco a qualidade, porque a gente fazendo da forma correta, a gente não perde qualidade. A gente vai ter um arquivo menor, mais compacto, mas ainda assim, no nosso padrão de qualidade, com as cores corretas e com nitidez. Bora lá então, para dentro do Lightroom, para a gente ver como isso funciona. Já estou aqui então, com o meu Lightroom aberto, e esse ensaio aqui pessoal, essa sessão, olha só, a cliente ficou com 36 fotos, tá? De um total de 128 fotos que eu mostrei para ela. Se eu fizer esse tratamento somente no Lightroom, ou seja, se esse é um tipo de trabalho que eu não vou levar para tratar no Photoshop, eu posso tratar todas as fotos e depois selecionar todas elas para fazer a exportação de uma vez só. Se for um trabalho que eu vou tratar foto a foto no Photoshop, aí eu vou clicar aqui com o meu botão direito do mouse, em editar em editar no Photoshop, vou finalizar a edição lá e vou salvar pelo próprio Photoshop, tá? Só para mostrar para vocês que existe essa opção, mas não é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A ideia aqui é mostrar para vocês como exportar as fotos do próprio Lightroom. Pode ser que você faça ensaios em domicílio e você queira tratar somente no Lightroom, não tenha necessidade de passar pelo Photoshop. Podem ser fotos, de repente, de um evento. Fotos de evento é bem comum a gente fazer o tratamento só no Lightroom. Pode ser fotos de um ensaio temático, de um cenário. Então, existem várias situações onde a gente pode optar por tratar as fotos somente no Lightroom. Então, depois de tratar todas as suas fotos, você pode simplesmente dar um Comand A para quem usa Mac ou Ctrl A para quem usa Windows. Isso vai fazer com que o Lightroom selecione todos os seus arquivos e você vai vir com o botão direito e clicar em cima de qualquer uma das fotos, tá? Você pode também vir aqui na aba Biblioteca e clicar no botão Exportar. Eu acabo não fazendo isso porque eu acho que dá mais trabalho. Se eu já estou na aba Revelação, eu mando exportar por aqui mesmo, tá gente? Tanto faz, dá exatamente na mesma. Então, vou clicar aqui com o botão direito e exportar. Olha como aqui ele já trouxe para mim algumas pré-definições que eu já criei e eu vou ensinar para vocês como criar isso também. Mas, vamos supor que você está exportando pela primeira vez ou que você nunca criou uma pré-definição. Então, eu vou mostrar como é que a gente faz. Eu vou mostrar aqui também quais são as configurações que você precisa cuidar, tá bom? Então, primeira coisa. Local da exportação. Local da exportação, eu geralmente mantenho a mesma pasta da foto original. Eu gosto de já organizar as minhas fotos antes de importar no Lightroom. Então, eu já crio a pasta certinha com o nome do cliente, a data, tudo bonitinho. Eu também prefiro já renomear os arquivos antes de importar. Por quê? Porque assim eu já fico com os arquivos RAW originais da minha sessão e com os arquivos em JPEG com o mesmo nome e a mesma numeração, tá bom? Então, eu deixo aqui a mesma pasta da original, colocar na subpasta e aqui você vai criar o nome que você quiser. Eu geralmente gosto de colocar fotos para impressão porque aí eu já sei que são as fotos em alta e para o cliente também fica fácil dele entender que se ele quiser imprimir alguma foto são as fotos dessa pastinha que ele deve usar, tá bom? Aqui, arquivos inexistentes, é caso você já tenha exportado antes uma parte das fotos e for exportar de novo e tiver algum arquivo duplicado. Então, eu gosto de dizer, perguntar o que fazer porque aí ele me pergunta e eu leio para ver qual é o arquivo e eu digo se ele vai copiar por cima ou não, tá bom? Então, essa aqui é uma parte importante de você ver direitinho em qual pasta você vai salvar e onde ela vai ficar. A parte de nomeação dos arquivos, eu prefiro não renomear. Eu prefiro já renomear os arquivos em RAW para ter o RAW igual ao JPEG. Tem fotógrafo que gosta de renomear aqui e eu acho confuso porque se em algum momento eu precisar do RAW depois por alguma razão vamos supor que o cliente me pede algo diferente e ele fala eu quero a foto tal e eu preciso desse RAW eu vou ter que olhar a foto e olhar uma 1 para saber qual é porque ela vai ter mudado de nome e mudado de número, tá? Então, eu prefiro não renomear os meus arquivos por aqui. Parte de vídeo, a gente não está trabalhando com vídeo a gente pode pular. Configuração do arquivo. Aqui, gente, a primeira parte muito importante para você manter a qualidade do seu arquivo, tá? Como essas fotos, a gente está aqui considerando que são fotos que eu não vou tratar no Photoshop que eu não preciso ter ela aí em PSD eu vou deixar a qualidade, então, em JPEG que são as fotos que eu vou entregar para o cliente e também vou guardar nos meus HDs que são as fotos em alta o espaço de cor precisa estar em SRGB é por isso que muitas vezes quando a gente posta na internet as cores ficam muito diferentes um pouquinho de diferença é normal porque a gente está trabalhando com telas diferentes equipamentos diferentes, tá? Mas não é para ter uma diferença muito gritante então, olha aqui se você não está em algum outro espaço de cor se tiver, sempre use SRGB A qualidade eu vou manter em 100 porque eu quero manter a máxima qualidade possível e eu também não vou limitar o tamanho do arquivo eu vou deixar o arquivo do tamanho original dimensionamento da imagem, tá? também não vou dimensionar a minha imagem quando eu estou salvando ela em alta lembrando que a gente está falando aqui primeiro de salvar em alta então, eu não vou mexer nas dimensões do meu arquivo não vou diminuir o tamanho da minha foto e eu vou deixar a minha resolução em 300 dpi que são aí dots per pixel em inglês que são pixels por polegada, tá? este é o padrão utilizado para impressão gente, não é 299 e não é 301, tá? é 300, esse é o padrão aí se você ligar em uma gráfica, no encadernador e perguntar ele vai falar para você mandar as fotos com 300 dpi então, aqui em pixels por polegada nas imagens em alta que você vai entregar para o cliente fazer algo, imprimir usa sempre 300, tá bom? nitidez de saída eu não costumo aplicar nitidez aqui nas minhas fotos se eu preciso aplicar nitidez em alguma foto ou eu faço isso dentro do Lightroom antes ou eu faço isso depois no Photoshop quando são aí fotos que eu trato uma a uma, tá? então, eu não aplico nitidez por aqui metadados, você pode deixar para ele incluir os metadados marca d'água, gente eu não utilizo nas fotos em alta as fotos que eu entrego para o cliente as fotos que vão para o álbum em alta resolução não tem marca d'água então, também deixo desmarcado, tá bom? e aqui a última opção é o pós-processamento que é o que você quer que o Lightroom faça quando ele terminar de exportar a foto se você quer que ele abra pasta se você quer que ele abra o Photoshop, enfim eu geralmente deixo em não fazer nada e depois que ele termina, eu mesma vou olhar se deu tudo certo agora que você já configurou toda aqui o teu Lightroom para exportar as fotos em alta antes de você clicar aqui em exportar você vai vir aqui, ó, em adicionar e você vai salvar essa pré-definição com o nome que você quiser assim, na próxima vez que você for exportar você não vai precisar conferir tudo de novo e ajustar tudo de novo para ver se está certinho então, você pode salvar aqui com o seu nome ou fotos em alta ou você pode escrever aqui o que você quiser, tá? eu vou colocar aqui, ó aula fotos em alta só para eu lembrar vou dar aqui um criar e olha só ele já criou aqui para mim uma pré-definição então, mesmo que eu clique em outras opções quando eu volto aqui ele arruma para mim e eu já não preciso arrumar novamente, tá? então, a próxima vez que eu quiser exportar em alta é só eu vir e clicar aqui terminou as suas configurações você vai clicar aqui em exportar eu não vou clicar agora porque senão ele vai querer exportar todas as fotos isso pode demorar um pouquinho, tá? e uma dica que eu dou para vocês é se você tem uma grande quantidade de fotos para exportar deixa para fazer isso na hora que você não for mais usar o seu computador porque isso é mesmo um processo um pouquinho lento se você estiver, por exemplo tratando fotos no Photoshop enquanto exporta do Lighting ou se você estiver assistindo um vídeo falando com o cliente fazer outras coisas isso pode deixar o processo mais lento ainda então, eu geralmente mando exportar as fotos quando eu vou tomar banho vou comer vou fazer outra coisa vou fazer uma pausa e eu deixo ele exportando assim eu tenho certeza que não vai ter nenhum problema e eu não vou também sobrecarregar o meu computador vamos ver agora como é que a gente faz para exportar as fotos com resolução para a internet então, vamos lá eu vou partir, gente, dessa mesma resolução dessa mesma pré-definição que a gente já tinha criado aqui e quando a gente vai exportar a foto para a internet é muito importante, então, a gente reduzir o tamanho do arquivo para que a rede social poste a nossa foto do mesmo jeito que a gente está colocando ela ali e eles mesmos não reduzam a qualidade, tá bom? então, nesse caso aqui local da exportação a gente não quer escrever subscrever, né? salvar as fotos em cima das fotos em alta então, você pode colocar um novo nome de pasta e você não precisa criar essa pasta, tá? o Lightroom vai criar essa pasta automaticamente para você então, eu vou chamar de fotos para internet eu acho mais bonitinho do que a gente chamar de fotos em baixa nomeação de arquivo e vídeo a gente não vai utilizar e aqui, em configurações do arquivo a gente vai manter o JPG a gente vai manter o espaço de cor em SRGB porque a gente quer as cores mais fiéis possíveis ao que a gente está enxergando mas a qualidade você pode baixar aqui um pouquinho eu, geralmente, uso 80 não gosto de usar muito menos do que isso porque aí eu já começo a ver um pouquinho de perda de qualidade, tá? então, experimenta aí alguma coisa entre 60 e 80 mais do que 80 eu acho desnecessário o seu arquivo vai ficar grande menos do que 80 eu não costumo utilizar pode dar uma testadinha aí no que funciona bem para você mas 80 é um valor que eu tenho usado aí há bastante tempo e eu sei que funciona super bem, tá? aqui sim, a gente vai mexer no dimensionamento da imagem a gente quer diminuir o tamanho do nosso arquivo então, a gente vai clicar aqui nessa opção para ele habilitar para a gente poder mexer aqui nos números e aqui, eu vou selecionar aresta longa o que que é, Andréia, aresta longa? aresta longa é o lado maior da nossa foto então, se eu pegar essa foto aqui, por exemplo, gente essa é a minha aresta longa ela é uma foto vertical essa minha é o meu lado maior é a minha aresta longa se eu pegar uma foto que ela é horizontal como essa daqui essa é a minha aresta longa então, por isso que a gente não chama de altura e largura porque se eu colocar ali que eu quero, por exemplo, uma largura de 1800 pixels na hora que eu pegar uma foto que for vertical essa foto vai ficar grande demais porque se aqui vai ter 1800 se aqui vai ter 2000 e tralala vai ficar muito pesado, tá? então, aresta longa funciona bem porque o próprio Lightroom vai entender que é o lado maior da foto independente dela ser vertical ou horizontal que a gente quer desse tamanho e aqui, a minha aresta longa eu vou deixar ela com 1800 pixels Andréia, por que 1800 pixels? porque hoje, atualmente, tá gente? o Instagram trabalha com imagens ali de 1080 por 1080 quando é quadradinha ou 1350 por 1080 quando é vertical então, 1800, mesmo que o Instagram ainda reduz um pouquinho a tua foto você não vai perder qualidade porque é uma diferença muito pequena Andréia, por que você já não salva com 1350, que é o tamanho do Instagram? porque essa foto, eu não vou usar ela só no Instagram eu posso usar ela no YouTube pra fazer, de repente, um slideshow eu posso usar ela numa postagem no meu site, num blog eu posso subir ela no Pinterest eu posso postar ela no Face no Face o tamanho já é maior que o do Instagram então, 1800 é um número que ele vai funcionar pra todas as redes sociais você não vai perder qualidade e você não vai ter um arquivo pesado demais tá bom? aqui, a resolução a gente também vai diminuir porque 300 é uma resolução pra impressão e essas fotos são só pra internet rede social, não são pra imprimir por padrão, gente utiliza-se 72 pixels por polegada ou 72 dpi quando as fotos são pra internet tá? você pode usar 72 eu geralmente deixo em 100 aprendi dessa forma o pessoal que me ensinou aqui todos os cursos que eu já fiz sobre tratamento de imagem exportação o pessoal usa entre 72 e 100 pode deixar aí 100 ou 72 que vai funcionar da mesma forma tá bom? nitidez de saída eu não costumo aplicar metadados a gente também pode deixar da mesma forma e aqui agora sim a gente vai colocar uma marca d'água é muito pessoal isso de você querer colocar ou não uma marca d'água nas fotos pra internet por muito tempo eu não coloquei eu entregava foto em alta e em baixa pro cliente sem marca d'água mas ultimamente eu tenho utilizado eu vejo que em clientes a maioria deles posta com a minha logo com a minha marca d'água então eu acho bacana acho que você pode deixar também tá? e isso também facilita porque as mesmas fotos que eu entrego pro cliente eu também posto e no meu site no meu blog no meu insta eu quero ter a minha logo a minha marca d'água então assim eu não preciso fazer três exportações eu consigo fazer só duas então a gente vai clicar aqui pra sim colocar uma marca d'água e agora você precisa criar a sua marca d'água ou a sua logo se você ainda não tem então você vai clicar aqui pra mim, olha só ele já me trouxe aqui duas opções que são marcas d'água que eu já criei se você não tem nenhuma você vai vir aqui em editar marca d'água e aí o seu Lightroom vai abrir uma janelinha tá aqui aonde você pode criar a sua marca d'água você tem duas opções você pode criar uma marca d'água em texto como essa que tá aparecendo tá vendo que ele já trouxe aqui como padrão, né esse símbolo aqui de marca registrada e escrito Andréa Machado eu poderia escrever por exemplo aqui o meu Instagram vou colocar aqui o meu Instagram de fotógrafa, né olhar canino, fotopete e aqui eu posso também escolher a fonte, né eu posso trocar olha só ele tem várias fontes diferentes eu posso escolher o estilo dependendo da fonte se ele é negrito se não é vou colocar aqui uma fonte mais padrão Arial, por exemplo tá que é uma fonte que todos os computadores têm você pode escolher, gente a cor se vai ser branco ou se vai ser alguma outra cor você pode escolher a opacidade, né não é legal deixar assim tão branco chamar muita atenção então você pode deixar mais clarinho você pode escolher também o tamanho se você quer ajustar pra ficar na foto inteira que eu não recomendo preencher, olha só ele preenche toda a área também não acho legal então eu geralmente ponho aqui no proporcional você pode ajustar olha só o tamanho você pode ajustar aqui embaixo também a posição se ela vai ficar lá em cima na esquerda em cima no meio na direita no meio da foto ou nos cantinhos tá então aqui você faz todos os ajustes e aí no final você vai clicar aqui em salvar e dá um nome pra essa sua marca d'água que eu poderia escrever aqui a mesma coisa porque aí eu sei que essa marca d'água escrevi errado né gente olhar canino eu sei que essa marca d'água é somente o meu Instagram você clica aqui então em criar e ele já vai criar aqui olha só a marca d'água e você dá um exportar agora se você preferir subir a sua logo vou só mostrar aqui pra vocês como é que funciona eu vou vir aqui de novo em editar e aí em vez de deixar aqui na opção texto você vai vir aqui na opção gráfico e aí é importante que você tenha a sua logo com fundo transparente tá pra você poder aplicar logo em qualquer foto eu vou achar uma logo aqui eu vou pegar essa aqui tá gente que não é a logo que eu uso atualmente mas só porque ela já está aqui pra gente não perder tempo olha como ele já aplicou então a imagem aqui vou jogar pro outro lado só pra vocês verem melhor então olha só ele já aplicou a minha logo aqui no canto eu também tenho a opção de aumentar ou diminuir o tamanho de deixar mais branquinho ou deixar mais transparente e de mudar aqui também as opções tá então funciona da mesma forma você só precisa ter a sua logo já salva aqui em formato png né o arquivo precisa ter aí uma extensão png com fundo transparente pra não ficar aquele quadrado branco ou colorido atrás da sua logo depois que você terminar mesma coisa vai dar um salvar e você vai dar um nome pra essa sua pré-definição de marca d'água terminou de fazer todas as configurações pra exportar a sua foto embaixo você pode também vir aqui em adicionar eu vou colocar aqui aula foto em baixa dei um criar e agora eu tenho gente duas pré-definições olha como quando eu clico aqui ele muda automaticamente tudo pra mim então eu não preciso mais me preocupar em olhar se tá certo e nem preencher nada porque eu já tenho as minhas duas pré-definições salvas muito fácil né e agora você não vai mais ter problema da sua foto perder qualidade na rede social se você gostou desse vídeo se ele foi útil pra você não esquece de deixar o seu like isso ajuda o YouTube a entregar mais o meu vídeo pra mais pessoas e deixa aqui a Andréia muito feliz e se inscreve também no canal a gente tem vídeo novo toda semana que eu tenho certeza que você vai gostar se você ficou com alguma dúvida ou se você quer sugerir outros temas relativos da fotografia pet a edição tratamento de imagem deixa aqui também nos seus comentários pra eu poder te ajudar e me segue também no Instagram arroba andréia machado ponto foto pet pra mais dicas sobre fotografia pet um beijo e até a próxima tchau 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 tchau